Música O IFCE, Instituto Federal do Ceará Campus Maracanau, realizou nos dias 15 a 19 de dezembro deste ano, a primeira semana de integração científica para as áreas de excelência como Ciência da Computação, Energias Renováveis e Meio Ambiente. Essa semana representa um marco para o Campus Maracanau, porque ela foi idealizada para convergir todos os nossos esforços, otimizando recursos e ao mesmo tempo fortalecendo e dando mais visibilidade não só ao Campus Maracanau, como ao próprio município. A SIC 2014, além de integrar os cursos de excelência, traz duas feiras, a Feira de Extensão e Tecnologia e a Feira das Profissões. A Feira de Extensão potencializa a importância da pesquisa junto à comunidade científica e a Feira das Profissões tem o objetivo de aproximar o aluno com o mercado de trabalho. Nós temos trabalhos em diversas áreas, na área de robótica, na área de processamento de imagens, temos também trabalhos na área de materiais, tecnologias e materiais. Esse foi um protótipo construído aqui no próprio campus e ele se caracteriza como um robô de baixo custo, que pode ser utilizado por escolas, alunos de fundamental e médio, a aprender a área de robótica. A ITEC Simulation é uma empresa que atua no Brasil e fora do Brasil em equipamentos de simulação de maquinário industrial, como empilhadeiras, solda, gruas, navios, áreas de petróleo, mineração, diversas áreas. São mais de 50 simuladores que a gente tem. Geralmente a gente atua pensando em reduzir os riscos do operador e também em redução de custos das empresas no treinamento. Alunos e profissionais de empresas integram o mesmo espaço para a apresentação de seus projetos. A gente trabalha em parceria com a Enactus e esse ano a gente participou do segundo campeonato da Anufarm e a gente levou o prêmio de primeiro lugar. Ano passado a gente também tinha ganhado, então a gente é bicampeão. Se a gente continua com o nosso trabalho, a gente está iniciando um novo projeto, que é o projeto Caçarolho. Ele é realizado aqui no campus. A gente ainda está no início dele, a gente ainda está expandindo. Durante todos os dias da semana, aproximadamente mil pessoas visitaram a exposição dos eventos de Consolite, Setup, Seman e CEAS. Os alunos do curso Ciência da Computação desenvolveram um módulo wireless para acionamento de cargas que podem ligar até quatro aparelhos domésticos. O Consolide é um evento onde nós expomos nossos projetos que foram desenvolvidos durante esse ano, todo o ano letivo. E inclusive, nossos equipamentos, nós trabalhamos focando a meta-reciclagem, os produtos, pode reparar que os nossos laboratórios têm sempre equipamentos mais antigos, tem também os novos que chegaram, mas tem equipamentos mais antigos, equipamentos que não estão sendo utilizados. Então as pessoas acabam jogando isso, então a gente utiliza isso, que teoricamente não haveria mais uso, e fazemos projetos que sejam úteis para a comunidade, para as pessoas, enfim. No meu caso, eu consegui utilizar a porta paralela, estabilizadores que não eram mais usados, campainhas, tudo que estavam jogados, eu consegui fazer uma forma de acessar quatro equipamentos sem fio, você escolhe a opção usando software livre, equipamentos reciclados com custo bem baixo, ficou um sistema muito bom. Legenda Adriana Zanotto